Tem informação nova a respeito do novo treinador de São Paulo, possível novo treinador de São Paulo. O São Paulo está conduzindo uma reunião em seu centro de treinamento para finalizar o acordo com o Thiago Carpini. O agente do técnico está em negociações com a diretoria, ajustando os últimos detalhes da contratação. A confirmação de Thiago Carpini como o novo treinador do São Paulo é iminente. A reunião desta quinta-feira entre o clube e o representante do treinador deve consolidar o entendimento entre ambas as partes. O São Paulo identificou características atrativas em Thiago Carpini, levando o clube a informar ao Juventude sobre sua intenção de pagar a multa de um milhão pelo treinador. Após a assinatura de todos os documentos, o anúncio oficial do técnico será feito. Neste dia, Thiago Carpini terá uma videoconferência com o Murice Ramalho, coordenador técnico do São Paulo, que desempenhou um papel na escolha do novo comandante. A intenção é discutir as primeiras ideias de Carpini para a formação da equipe em 2024. Assista ao vídeo completo para obter as informações mais recentes sobre o São Paulo e as atualizações no mercado de transferências do clube. Antes de prosseguir, não se esqueça de deixar seu like para apoiar o canal. Se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sino para receber as notificações. Sem mais delongas, vamos às últimas novidades sobre o Tricolor. A tela abriu e eu estava aqui no celular. Tem informação nova a respeito do novo treinador de São Paulo, possível novo treinador de São Paulo. E a hora que você quiser, a gente já pode trazer algumas informações. Não, 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 porque de repente tem um bloco só para o São Paulo e só para esse assunto, né? Mas enfim, o São Paulo tentou, a gente trouxe aqui informações a respeito da busca por um treinador estrangeiro, né? Então o São Paulo conversou com o Pesolano, com o Zubeldia. Eu não tenho nenhuma informação que o São Paulo chegou de fato a conversar com o português Martins. Com o Pedro Martins. Com o Pedro Martins. Então assim, diante dessa situação mais difícil e por conta da questão financeira... O Caixinha chegou a ser... O Caixinha só foi um nome que foi muito bem avaliado internamente, mas imediatamente não tinha nenhuma chance porque ele acabou de renovar com o Bragantino. Bom, enfim, a informação é que o Thiago Carpini está negociando com o São Paulo e... Ele fez ensinão para o Santos. As lideranças do grupo estão... Ele fez ensinão para o Santos. Eu falei para o Berna que isso ia acontecer e vai acontecer. Veja, Vivant, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu entendo perfeitamente que é assim que funciona. Eu posso discordar. Claro, evidentemente. Né, assim, longe de duvidar da sua informação, imagina, você é o cara que mais conhece São Paulo. Imagina, de maneira nenhuma. O São Paulo Futebol Clube é aqui no Brasil, mas... Não é se daquibancada, no vestiário, não é um... Não é se tudo. Mas... Estava na cara. Eu escuto aos 30 anos. Porque assim, porque é uma cultura. Eu não vou dizer que é uma cultura, porque vai de diretoria para diretoria. Mas exatamente o mesmo movimento que aconteceu quando o Fernando Diniz chegou no clube. A diretoria... Era uma outra diretoria, era o Raí com o Pássaro. Aquela diretoria chamou as lideranças do grupo e as lideranças deram o aval para a chegada do... Diniz. Do Diniz. E nesse momento a informação que eu tenho é a mesma. Que as lideranças foram consultadas e assim, as lideranças, elas participam de muita coisa. O Rafinha liga para multijogador. São Paulo contratou multijogador porque o Rafinha fez esse meio campo. Luiz Gustavo, Lucas, Rames Rodrigues, Ferreirinha. Então assim, eu acho que as... Acho não. É uma informação. As lideranças do grupo aprovaram. Eles ganham extra por dar dicas. Uma frase nova para vocês. A diferença do remédio e do veneno é a dose, né? Porque assim, vamos lá. O Flamengo mandou, na minha opinião, de forma imbecil embora, o Dorival embora. Ah, não mandou embora, não renovou. Mas na prática ele estava lá campeão e não ficou. E pós Dorival trouxe o canalha do Vitor Pereira e o Sampaoli e o seu auxiliar psicopata. Você está bem. O psicopata imbecil, não é nada. Então assim, mas assim, não rolou, né? Não rolou. O Dorival Júnior, eu não acho simples o que ele faz. A coisa mais complicada que tem no futebol brasileiro, aliás, o São Paulo fica no Brasil. Ah, isso é no futebol, mas o futebol brasileiro, o São Paulo é do futebol brasileiro. É lidar com grupos. Ele não é só isso, né? Ele é bom treinador, mas ele sabe lidar. Pós Dorival Júnior. Antes Dorival Júnior, quem que era no São Paulo? O cara que queria cuidar da água da piscina e que brigava com o médico porque entrou no meio do campo. Rogério C. Não ganhou nada. Nada. E aí entrou Dorival Júnior na metade do ano. Sem pré-temporada, sem montar o elenco. Pegou a duas finais. Bom, pra mim não dá pra comparar uma coisa com a outra. Pra mim foi muito melhor. Pós Dorival Júnior, você tem que achar um cara de preferência que saiba dar treino, né? Legal. Mas se você trouxer alguém autoral, alguém que se acha mais importante, o Pesolano, que é um treinador que não foi mal taticamente no Cruzeiro, como ele foi mandando embora do Cruzeiro? Ele falou que não queria mais. Não, ele teve problema com o grupo no Jogo do Sul. É, mas ele falou assim, eu não me sinto mais à vontade pra... Mas qual a notícia que vem, não nossa, vem de Minas, de quem é incróbrio dia a dia do Cruzeiro? Ele teve problema no vestiário, de declarações que ele deu com os jogadores lá. Então eu acho que o São Paulo tinha que achar um treinador. O grupo do São Paulo é maior hoje do que era há seis meses. É o grupo que ganhou a Copa do Brasil. Né? Enquanto você fala aí, a gente tem imagens do Thiago Carpini. Eu acho bom treinador. Ele foi campeão, ele foi vice-campeão pelo Água Santa, campeão paulista. Subiu Juventude. Hã? Subiu Juventude. Não entendi. Subiu Juventude. Sim, eu não completei a frase. E aí ele foi pro Juventude, onde ele resolveu permanecer no Juventude. Durante o trabalho dele da Série B, ele foi convidado pelo Santos. E ele diz isso numa entrevista pra um blogueiro, que agora esquece o nome, lá do Sul. No meio da entrevista ele fala, é, o Santos já me procurou, o Santos quer me levar. Quando terminou a Série B, né? Subindo, o Juventude ficou em segundo. Vitória I, Juventude II. Ele foi procurado de novo pelo Marcelo Teixeira, lá do Santos, e achou que lá era uma bagunça só. Aí ele resolveu falar, vou ficar no Juventude. Não sei se foi renovado o contrato, se deram aumento pra ele, quais as condições que o mantém lá. Mas se o São Paulo tá entrando nessa, Berna, então as coisas vão mudar. Sua opinião de torcedor. Carpini é o nome ideal para o São Paulo? Deixe sua opinião nos comentários. É isso, galera tricolor. Obrigado por assistir. Deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho, para ficar por dentro das últimas notícias do São Paulo.